Esta semana, nossa equipe de reportagem conheceu uma atividade desenvolvida pelo japonês Mikau Sui em 1922. O reiki é baseado na canalização da energia universal através das mãos. Veja só na reportagem. Um ambiente tranquilo que permite ter sintonia com o próprio corpo. O reiki é usado como terapia alternativa há quase um século, quando surgiu no Japão. Através da imposição das mãos, acredita-se que é possível canalizar e transmitir a energia que está à disposição no universo para promover o bem-estar. A advogada Giltrudes faz reiki há mais de 10 anos. Apesar da correria do dia a dia, ela comentou que consegue se sentir tranquila com ela mesma. Eu vou relaxando, né? Não sei se você percebeu assim, que no início a minha respiração estava mais ofegante, a cabeça, normalmente a gente não consegue desligar muito das coisas, né? Então, a partir do momento que você começa a receber o reiki, né? Essa energia, vai equilibrando a energia e vai conseguindo relaxar. A terapeuta que trabalha com reiki há 15 anos, diz sentir uma energia que ela recebe e distribui. E o que sente nas mãos é uma espécie de formigamento. Eu, quando eu vou tocar uma outra pessoa, eu tenho uma técnica, certo? E eu vou trabalhar com os meridianos, que a acupuntura trabalha, a medicina chinesa, e os chakras do corpo humano, que nós temos pontos de energia no corpo, certo? E aí a mão realmente, ela formiga, ela esquenta, depende de onde eu toco. E conforme eu vou sentindo essa energia, eu vou conduzindo esse tratamento, na verdade. Uma terapia complementar, que de acordo com a advogada, faz ter uma mente equilibrada e tranquila, que é possível aliviar o estresse. E que pra ela, estando mais equilibrada emocionalmente, fica mais difícil ficar doente. Eu percebo que as terapias complementares, de uma forma geral, elas nos auxiliam e muito. Então, assim, hoje, quando eu tenho algum problema de saúde, eu busco mais as terapias do que os tratamentos convencionais. Por conta que essas terapias, elas nos auxiliam na causa do problema. O remédio maravilhoso para todas as doenças do corpo e da alma, apenas hoje. Não se zangue, não se preocupe, demonstre apreço por tudo, trabalhe com afinco sobre si mesmo e seja bondoso. Música 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 Música